A gente fala agora de um caso absurdo. Pais de uma criança com espectro autista estão indignados após ela ser queimada em uma consulta. A criança tem apenas 5 anos e teria se queimado após um derramamento de chá na clínica, onde ela faz tratamento após ser diagnosticada com transtorno do espectro autista. A família da criança ainda contesta a falta de socorro. Muito desorientado, informou que teria acontecido um acidente, teria acontecido um derramamento de chá nele, e isso causou uma queimadura nele. No momento, a terapeuta, em vez de prestar qualquer tipo de atendimento, qualquer socorro, ela perguntou para a mãe, o que você vai fazer? Ele lembra assim a culpa que eles tinham da clínica. Após algumas versões sobre o que realmente aconteceu, os famílias da criança ainda alegam que as imagens de camas de segurança foram divulgadas após uma medida judicial. A gente teve que prestar todo o socorro, fazer tudo o que eles deveriam fazer. Eles dificultaram ao máximo a parte das gravações, a gente teve que entrar com medida judicial para então conseguir, alguns dias atrás, o acesso a essas câmeras. E acabou que o que veio nas câmeras foi bem diferente da versão apresentada por eles. Então isso é algo que nos causa total indignação e levanta muitas questões. A clínica que a criança era atendida, contesta os fatos. Um boletim de ocorrência foi registrado.